Vamos ver alguns músculos das costas e músculos também relacionados com as costas, o principal deles é o trapézio, tem este desenho, vem aqui do occipital, aqui para o terço lateral posterior da clavícula, pelo crâmio, pela espinha e até à décima segunda torácica. Vamos apagando os músculos à medida que vamos falando deles, seguidamente temos o deltoide, com a sua região anterior, lateral e posterior, depois podemos considerar o grande dorsal, também é um músculo muito grande, vem parar aqui a zona anterior medial do úmero, portanto, tanto o trapézio, como o grande dorsal, como o deltoide, são músculos que estão fixos à homoplata. Vamos ver a homoplata e vamos ver alguns dos músculos que estão fixos à homoplata. começamos aqui pela parte anterior, podemos retirar o grande peitoral e temos o peitoral menor, está fixo aqui ao processo coracoide. o bicipite, o bicipite braquial, também está preso ao processo coracoide, vamos apagando os músculos à medida que as vamos vendo. portanto, o peitoral menor, o bicipite braquial, o coraco-braquial, também está fixo ali ao processo coracoide, depois podemos considerar aqui o super espinhoso, portanto fica por cima da espinha, o supraespinhoso e o infraespinhoso, o pequeno redondo e o grande redondo e o infraescapular, todos eles fazem parte da chamada coifa de rotadores, vamos colocá-los todos, que é para observar o modo como eles vão participar na rotação do húmero. Vamos apagá-los um por um, portanto o redondo maior, o redondo menor, o infraespinhoso, o supraespinhoso, e o infraescapular ou subescapular, mais um músculo que está fixo à homoplata, o tríceps, a cabeça longa do tríceps, vamos observar mais um músculo preso à homoplata, o homoioide, vamos retirar aqui o platisma e o esternócleo de mastadeu, por agora, vamos deixar o esternócleo de mastadeu, vamos ver aqui o homoioide, portanto também é um músculo preso à homoplata, o esternócleo de mastadeu, podemos observá-lo já, portanto é um músculo já conhecido, vem aqui do occipital, vai dar à clavícula e ao esterno. Seguidamente podemos falar aqui do elevador da escápula, o ângulo da homoplata, que está aqui preso neste ângulo superior da homoplata, e que vem fixar aos processos espinhosos da C1 a C4, aos processos transversos da C1 a C4, eu fico ali assim preso aos processos transversos daquelas vértebras, é o angular da homoplata. Vamos apagá-lo por agora, e vamos apagar agora então a homoplata, e ficamos com outro músculo, que está preso ao bordo anterior da homoplata, desculpem, ao bordo medial ou espinhal da homoplata, do lado anterior, que é o cerrátil anterior, é um músculo participante da respiração. Então vamos apagar agora então a cerrátil anterior e a homoplata. A homoplata ainda tem mais dois músculos fixos a ela, o homoio, já falámos, que é o rhomboide menor e o rhomboide menor. Portanto estes dois músculos rhomboides também estão presos aqui ao bordo espinhal da homoplata. Vamos então agora apagar a homoplata. Ficamos com os músculos internos das costas, vamos começar pelos cerráteis posteriores, superior e inferior, ambos fixos aqui ao centro da coluna e às costelas, portanto são músculos ajudantes da respiração. Podemos agora ver o esplénio da cabeça e há dois esplénios que é o esplénio do pescoço, o cervical e o esplénio da cabeça. Vamos apagá-los agora. Depois vamos falar agora dos ileocostais. Os ileocostais têm três zonas que é o ileocostal lombar, o torácico e o cervical. E todos eles três formam o ileocostal. Podemos apagá-lo agora. Depois ao lado do ileocostal para a região medial temos o longuíssimo do tórax, o longuíssimo cervical e o longuíssimo da cabeça. Estes três longuíssimos, portanto são músculos também posturais importantes. Vamos apagá-los agora. Já na região medial da coluna temos os espinhais torácicos e os semiespinhais. torácicos, portanto recomeçando, os espinhais torácicos, os semiespinhais torácicos, vou selecionar aqui para vermos um a um. Os espinhais torácicos, semiespinhais torácicos, semiespinhais da cabeça e por baixo destes, vamos apagar então agora os semiespinhais da cabeça, temos os semiespinhais cervicais. Vamos então agora apagar os semiespinhais e os espinhais. Finalmente temos um músculo que é muito conhecido que é o multifidus, que tem este tamanho todo e que está já numa região bastante profunda da musculatura das costas. Aqui na parte lombar temos o externo oblíquo, o interno oblíquo, vamos apagar este, o transverso do abdómen e temos aqui um músculo que é o quadrado lombar. Ele está fixo aqui a crista ilíaca, os apófilos transversos das vértebras lombares e a 12ª costela flutuante. Aqui pelo lado anterior temos o heliopessoas, podemos apagá-lo, não é relevante aqui para o nosso estudo. Depois nas sapófilos transversos das vértebras lombares temos os intertransversários laterais lombares. E junto às costelas e também como ajudantes da respiração temos dois músculos que são os elevadores das costelas longos e os elevadores das costelas curtos. Já agora também vamos aqui ver os intercostais externos, os intercostais internos e ficamos aqui com os músculos muito internos que são os sobrecostais que não têm interesse para o nosso estudo. Por baixo dos semispinhais que tínhamos visto ainda existem estes semispinhais cervicais. Agora ligando as apófises transversas às apófises espinhosas temos dois músculos, temos o grupo dos rotadores longos e os rotadores curtos. Os rotadores longos unem a vértebra, por exemplo, D1, D2, D3, unem a D3 a D1 os longos e os curtos unem a D3 a D2. Vamos apagá-los então, reparem o desenho dos músculos como é que ele é. E depois ainda temos aqui um grupo muscular que faz os intercostais medais do lombo que é um músculo que vem por aqui pelas apófises transversas. Aqui junto à cabeça temos os semispinhais da cabeça, o fascículo lateral porque o outro era o fascículo medial. Depois temos aqui ainda os esplénios, vou retirar aqui o multisselecto, os escalenos posteriores, os escalenos inferiores, o escaleno médio. Portanto estes três também são grupos musculares muito internos aqui do pescoço. Vamos apagá-los, os três escalenos. Ainda ficamos aqui com os músculos que são os semispinhais da cabeça, o fascículo lateral, já falámos nele. No entanto, ficou aqui, vamos apagá-lo agora. E depois aqui junto à nuca mesmo, junto à base do occipital, temos dois grupos de músculos. Um que é o oblíquo da cabeça inferior e o oblíquo da cabeça superior. Depois temos aqui o reto da cabeça posterior, o grande reto posterior da cabeça e o pequeno reto posterior da cabeça. Portanto são dois músculos que também terão uma certa importância aqui nesta região do pescoço. Depois temos os anteriores, mas não vamos tratar dos anteriores. E pronto, aqui resumindo, são estes os músculos que nós temos que tratar quando fazemos a massagem às costas. Vamos lá. 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 Vamos lá.